Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar apresentando o Fiat Cronos versão Precision 1.3 automático 2023. Esse carro já na cor branco, banchiza, onde tem os elementos cromado, com motor 1.3, aspirado, que gera seu 107 cv de potência com torque de 13,7 kgfm. Em relação ao seu 0-100, 12,1 segundos e atinge uma velocidade final de 170 km por hora. É um carro que tem o seu peso de 1.196 kgfm. Faróis com refletores duplo, com lâmpada halógena, abaixo o farol de nebrina, detalhe na parte inferior da grade, elementos cromado, na parte superior também, dois filetes em cromado, logo ao centro, bandeira da Itagia. Há uma luz de posição diurna em LED. O valor desse carro hoje aqui na Milazos Fiat, preço ao público, R$ 109.890. Pintura branco, banchiza, acrescenta R$ 990. O valor total, R$ 110.880. Aqui é no Prata Bari e ali é no branco, banchiza. Qual que você iria hoje no mercado que vai acrescentar em relação à pintura? Fica R$ 1.000 mais caro no Prata Bari. Em relação ao vão livre ao solo, são 13,5 cm, comprimento de 4,36 cm, entre eixo de 2,52 cm. Já tem alguns elementos fortes, friso de porta em cromado, maçaneta em cromado, capa do retrovisor pintado da cor do veículo, com indicador de seta, já maçaneta com sistema Aquiles, roda de riga leve presente, com perfil 1.9555, roda de aro 16 e calçando pneus Pirelli. Freios ABS, sendo freio disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, suspensão dianteira dependente MacPherson e traseiro eixo de torção. Lanternas em LED, ela é bipartida, detalhes em cromado, cronos, Fiat, precision automático. Já vem presente câmera e ascensor de estacionamento traseiro. Luz de placa com lâmpada halógena. E vamos conhecer agora seu porta-malas. São capacidade de 525 litros, com bom acabamento, não há lata aparente. Banco traseiro é bipartido e rebatível. Já vem luz de cortesia presente. Estepe 18560, de aro 15. A roda de riga leve é de aro 16. Estepe é de aro 15, de ferro. Mas dá para você substituir, se caso precisar, e continuar a sua viagem tranquilamente. Já o acabamento interno da tampa do porta-malas, em tecido, isso para não transmitir ruídos internamente. Então, ponto positivo. E no tampão, parte em tecido e na lateral, em plástico. Isso aqui também, para ter uma isolação melhor acústico internamente. Já com brake light, desembaçador e antena de teto. Lá do direito do veículo, fica presente o tanque de combustível. Capacidade de 48 litros. Vamos conhecer agora a sua interna. E aí, o que vocês acham desse carro, hoje no mercado, saindo no valor de R$ 110 mil? Você compraria esse carro hoje? Fiat Cronos, versão Precisa 1.3 automático? Deixa no comentário, por gentileza. E já a sua interna. Acabamento da porta traseira, todo em plástico. Maçaneta encromado. Apoio de braço em plástico. Não há parafuso aparente. Comando do vidro elétrico. Porta-copy e saída do alto-falante. Banco, seu revestimento todo em couro. Com bom acabamento. Com três encostos de cabeça. Cinto de três pontos com isofix. Tapete do veículo. Já vem um bordado milazo fit. Desde a concessionária. Em tecido. Porta-revista do lado do passageiro. Teto na cor preta. Há luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. E alça de segurança para a entrada ao veículo. São 2,52 de entre-eixo. Um bom espaço. O banco já está regulado para mim lá na frente. Pois está entrando aqui. E olha só o espaço que eu tenho. Tenho 1,80. Fico bem confortável internamente no Fiat Cronos 2023. O túnel não é tão elevado ao meio. Então, o terceiro ocupante dá para seguir uma viagem tranquilamente. E a interna é bem confortável. Seus bancos. Gostei do espaço. A acomodação que fica os ocupantes do banco traseiro. Acabamento da porta dianteira. Parte superior em plástico. Maçaneta encromado. Revestimento em couro. E apoio de braço em couro. Comando dos vidros elétrico. Comando de espelho elétrico. Já saída do alto-falante. Porta-copo com porta-objeto. Banco do motorista. Revestimento todo em couro. Fluxo de ar com a moldura encromado. Acendimento automático do farol alto. Bacana. Porta-objeto. Detalhe em marrom. Num painel. Coluna de direção com ajuste. Somente de altura. Não tem de profundidade. Direção elétrica. Com revestimento do volante em couro. Com os comandos multifuncional. Boa pegada ao volante. Já vem com modo de esporte. Controle automático de velocidade. Você tem acesso ao comando de voz. Mas telefone. Esse é o seu painel de instrumento. Já vem presente também o start-stop. Para você estar ligando o carro. Pé no freio. Essa é a chave presencial do Fiat Cronos. Legal. Esse é o seu cockpit. Podômetro analógico ao centro computador de bordo. RPM analógico. Seu painel acabamento em plástico. Multimídia. Controle de tração e estabilidade. Comando do acendimento do farol de nebrina. Ar-condicionado automático digital. Entrada USB. Entrada auxiliar. Porta copo. Câmbio automático CVT de 7 velocidades. Tomada 12 volts. Porta objeto. Freio de mão manual. Regulagem de altura e de lombar. Fica do lado interno. Aqui para o motorista tem um apoio de braço. Revestimento em couro. Porta luva. Com iluminação bastante profundo. Airbags nesse carro só tem frontais. Para sol. Com espelho e não a luz de cortesia. Retrovisor interno fotocrômico. Para front com lâmpadas alóxena. E do lado do motorista. Para sol com espelho. E não a luz de cortesia. E um porta documentos. E aí o que vocês acharam da interna desse carro. E no valor que hoje ele está no mercado. Mesmo mostrando a tabela para vocês. Ali a tabela está do mês de julho. Mas continua o preço hoje no mercado. No valor de 110 mil reais. O que vocês acham? O que você compraria com isso na mão? Com essa grana na mão? Iria mesmo de Fiat Cronos Precision 1.3 automático 2023? Deixa no comentário para interatividade aqui nesse canal. E vamos ver o seu consumo pelo Inmetro. Seu consumo pelo Inmetro categoria A. No geral B emissões de poluente B. Em cidade no etanol fazendo 9,3. Na gasolina 13,3. Na estrada no etanol 11 km por litro. E na gasolina 15 km por litro. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Informações e preço atualizado. Você que queira adquirir um Fiat Cronos. E a versão mais recheada. 1.3 automático. CVT de 7 velocidades. Precision. Se você chegou até esse canal. Por gentileza. Se inscreva. Deixa seu like. Seu comentário. Compartilha ao máximo. Meus muito obrigado a todos vocês. Que tem acompanhado esse canal. Chegou até aqui até o final desse vídeo. Vou ficando por aqui. E eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo. Aqui no canal. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.